50 milhões de jogadores de CID no mundo. Milhares de partidas acontecendo a cada minuto. E se fosse possível guardar esse universo de conhecimento em um líquido? Jogadas icônicas de atletas de CID foram analisadas, selecionadas e compactadas, junto com fichas dos agentes, estratégias, mapas e muita informação sobre o jogo. Todo esse conhecimento de CID foi enviado para uma empresa europeia de inovação em armazenamento de dados. Então, como você tem flash drives ou hard drives ou CDs que possam cair informações, DNA é uma molécula, outra material que também possam cair informações. Então, quando recebe esses filhos que temos que cair em DNA, a primeira coisa que nós fazemos é que nós cortamos isso em pequenos chunks. E esses pequenos chunks são encodados em uma língua de DNA. E então nós printemos isso usando um 3D-printer. No labo, nós conseguimos gerar um trilhão de cópias da informação que foi entregue para nós. Mas, no final, vai ter um milhão de cópias da informação sobre o jogo em cada canto. Parece loucura, mas é verdade. Pela primeira vez na história, o conhecimento de um jogo foi armazenado em trilhões de moléculas de DNA e inserido em um líquido. Assim, os fãs podem guardar as grandes jogadas para sempre. Fusion DNA Seed é conhecimento em forma de líquido.